Mulher Entraram na minha casa, bagunçaram meu coreto Arrombaram o guarda-roupa, levaram meu terno preto Se eu pudesse prever, quem seria o ladrão? Mas quando eu toco no assunto, tem gente que chega junto E o barraco vai pro chão Mulher, você vai contar, quem é que mexeu aqui? Mulher, você vai contar, quem é que mexeu aqui? Se não me contar agora, eu vou me botar pra fora Aqui não vai mais dormir Depois de passar um ano, essa foi de amargar Voltou o mesmo ladrão, aqui no mesmo lugar Deixou-me um bilhete escrito, só pra me azobinar Não fique zangado, Zé, tô levando sua mulher Deixa o terno no lugar Ah, essa foi demais! Roubou meu terno preto, usou o terno um ano, devolveu o descorado E aí levou embora a minha mulher E a minha mulher, que teve a coragem de deixar um bilhete assim? Não fique zangado, Zé, e me dê o seu perdão Quem roubou o seu terno preto, foi o mesmo sujeito que roubou o meu coração Ah, eu mereço, eu mereço